O programa de hoje com informações muito atualizadas sobre os estragos causados pela última passagem do ciclone extra-tropical no estado do Rio Grande do Sul. Há pouco o número de óbitos subiu e no momento, infelizmente, já são 28 mortos vítima do maior desastre natural relacionado a chuvas nos últimos 40 anos. Eu vou pedir para a nossa Mari Vaz colocar aqui na tela imagens do jornalismo da Jovem Pan que conseguiu ali jornalismo raiz no barro para mostrar para vocês exatamente o que se passa, infelizmente, nos maiores estados brasileiros, o Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, com seis novas mortes que foram confirmadas no município de Roca Salles, esse número atingiu aí 27 só no Rio Grande do Sul. Tivemos também uma morte registrada em Santa Catarina. Esses novos óbitos que foram computados hoje, até o momento a gente não tem detalhes se essas vítimas eram ou não eram da mesma família ou se estavam no mesmo ponto do município. Só para vocês terem uma ideia, a informação foi dada horas depois de pelo menos 15 corpos terem sido encontrados durante uma vistoria que o Corpo de Bombeiros fez, que estava procurando justamente algumas pessoas que estavam desaparecidas. Eu tenho aspas aqui do governador do Rio Grande do Sul a respeito disso, abre aspas para Eduardo Leite, causa imensa dor, já configurando o maior número de mortos de um evento climático no Rio Grande do Sul. Foi o que o governador desse estado disse. Sim, inclusive nesse exato momento, nós conversamos com o governador Eduardo Leite hoje pela manhã, que me disse que estaria nesse momento fazendo um sobrevoo com o ministro Paulo Pimenta, que chegou agora há pouco lá no Rio Grande do Sul, para fazer um sobrevoo nas áreas absolutamente destruídas por conta desse ciclone. E às 11h30 da manhã, o próprio governador, junto do ministro e as autoridades do governo federal, farão uma coletiva de imprensa para atualização de todas as ações entre o governo federal e o governo estadual que estão sendo realizadas lá no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, as imagens são chocantes, para você que está nos acompanhando ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, mas principalmente para você que também nos acompanha apenas pelo rádio, ao todo foram 52 mil pessoas afetadas diretamente por esse ciclone extratropical, que como a gente atualizou aqui para vocês, já deixou mais de 28 mortos, sendo 1.650 pessoas desabrigadas e 3 mil desalojados até o fim, inclusive, do dia de ontem. São números que a gente está trazendo de ontem à noite, muito provavelmente eles até sejam ainda maiores. Agora, válido a gente destacar aqui no Morning Show, que é uma preocupação gigantesca das autoridades locais, com a quinta-feira. Porque segundo a previsão do tempo, a gente tem inclusive temperaturas que podem levar a um novo ciclone, a uma nova chuva, e justamente pelo fato das ruas estarem completamente inundadas, há essa preocupação de mais chuva por aí. Só para vocês terem uma ideia, a defesa do Rio Grande do Sul mantém dois alertas, com validade até a uma hora da tarde, para a inundação do Rio Caí e do Rio Taquari. Ao vivo, quem vai me trazer detalhes atualizados dessa história é o nosso repórter Felipe Vicari, da Jovem Pan. Tudo bem, Felipe? Como é que estão as coisas por aí? Muito bom dia, Paulo. A todos que nos acompanham por aqui no Morning Show, bem triste a situação em todo o Rio Grande do Sul, viu, Paulo? E a todos que nos acompanham também, inclusive os ministros, Valdez Goés, do Desenvolvimento Regional, e também Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, chegaram ao Estado, chegaram na manhã de hoje, quarta-feira, na cidade de Caxias do Sul, por volta das 8 horas e 30 minutos, e já desembarcaram e se deslocaram até a cidade de Lajeado, onde se juntaram com autoridades estaduais durante a manhã, e também eles acabarão sobrevoando as áreas mais afetadas pela passagem do ciclone extra-tropical, e traçarão então, a partir disso, planos de auxílio à região. Na sua conta, na rede social EX, no antigo Twitter, Paulo Pimenta reforçou o compromisso do governo federal na realização de trabalhos em conjunto com o Rio Grande do Sul, e também com prefeituras de municípios afetados, além também das bancadas federal e estadual. Ele afirma que, abre aspas, é momento de grande união do Rio Grande do Sul, para que possamos superar essa triste situação. Até o momento, Paulo, a Defesa Civil confirmou a morte de 27 pessoas, no total quase 3 mil pessoas seguem desalojadas no Estado, 1.650 desabrigadas, 66 cidades foram afetadas, e também centenas de pessoas seguem, infelizmente, desaparecidas. A falta de serviços de comunicação faz com que aumente ainda mais a preocupação de familiares, de moradores locais que não conseguem, de forma alguma, comunicação com as pessoas que seguem desaparecidas. O ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul, ele acaba sendo considerado já a maior tragédia natural do Estado, pelo menos nessa recente história. E a Defesa Civil do Estado mantém dois alertas, pelo menos, com validade até o início da tarde de hoje, para inundação do Rio Caí e também do Rio Taquari. Os rios, eles estão com elevação e a orientação é para que as famílias que residam próximos às margens deixem o mais breve possível os locais. O que preocupa, de fato, também, viu, Paulo, é que a previsão do tempo para os próximos dias não ajuda e nem um pouco. Além do frio que atinge a região, a tendência é que volte a chover já nesta quinta-feira pela região e que este período de instabilidade, ele prossiga, pelo menos, até o próximo sábado. Paulo. O Felipe já tem apuração em relação às ações que o governo federal e o governo estadual vão fazer em conjunto? A gente pode esperar o quê? A gente pode esperar um suporte, pelo menos financeiro, aí, na tentativa de reconstrução das casas e no auxílio também, né, ao socorro desses moradores. O que o governador Eduardo Leite pede também é auxílio de aeronaves para que façam, então, a retirada de pessoas que seguem ilhadas em alguns pontos e façam também o resgate de algumas famílias que, inclusive, né, foram orientadas a esperarem em cima aí dos seus telhados das casas, pelo menos ontem, né, terça-feira, para que o nível das águas baixasse e eles pudessem ser retirados do local com segurança. Inclusive, uma idosa, uma mulher, que acabou sendo retirada de um do telhado das casas, o cabo, né, de içamento acabou se rompendo e ela, uma mulher, e também um policial militar acabaram caindo da aeronave, infelizmente, essa mulher acabou perdendo a vida e o policial, ele está, né, sob atendimento médico em estado grave. Então, a ideia é fazer um esforço conjunto entre federação, os municípios e também Estado para tentar, né, fazer aí com que as pessoas, as famílias tenham um auxílio mais breve possível por conta dessa situação de calamidade na região, Paulo. Muito bem, Felipe, obrigado. Qualquer novidade, você aciona a gente por aqui porque essa pauta hoje é a nossa prioridade. Obrigado, querido. Gente, daqui a pouquinho nós vamos atualizar mais vocês a respeito disso. Estamos procurando também moradores ali no Rio Grande do Sul para a gente poder conversar, entender um pouco melhor quais são as expectativas aí desse auxílio do governo federal e também do governo estadual. As imagens são chocantes, é o maior desastre da história do Rio Grande do Sul e a gente vai acompanhar tudo por aqui. Nós estamos tentando também um contato com o governador Eduardo Leite. Talvez em breve a gente consiga uma palavra dele. Olha, gente, a expectativa...